Acertei produção Sozinha na mesa, desacompanhada Com cara de choro, decepcionada Sofrendo por alguém Bebendo cachaça como quem bebe água Fazendo besteira, folgando suas mágoas Vou chamar pra dançar Baby, cê tá de bobeira Encostada na mesa Vamos dançar forró Baby, cê tá de bobeira Encostada na mesa Vamos dançar forró Acertei produção Isso é Ricardo E cantando forró Sozinha na mesa, desacompanhada Com cara de choro, decepcionada Sozinha na mesa, desacompanhada Com cara de choro, decepcionada Sozinha na mesa, desacompanhada Com cara de choro, decepcionada Oh, baby, cê tá de bobeira Encostada na mesa Vamos dançar forró Com cara de choro, decepcionada E aí Obrigado.